Mamãe vai fazer Dançando, dançando, dançando Dance comigo Vai, vai, vai A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça, a mão se vira dançando, dançando, dançando Como se fosse o mar, eu deixo me levar O ritmo me consome, vive em meu abdômen Não pare de bailar, sinta essa vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dance comigo Dançando, dançando A mão na cabeça, cabecinha A mão na cabeça, cabecinha Como se fosse o mar, eu deixo me levar O ritmo me consome, vive em meu abdômen Não pare de bailar, sinta essa vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando